muito bom dia papada, bom dia jaconeiros, estamos chegando com o Papo Online deste sábado aqui na TV Papo by Bit.com com a nossa equipe tradicional nesse programa que já está se tornando tradicional que é elaborado especialmente pra você juventudista na na captação de imagens Telo Gianni na produção e reportagens Ivan Esgaraboto o cinegrafista Leandro Moré e o gestor de conteúdo o Cleberson Portela. Fique ligado no portal do Juventude juventude ponto com ponto br e nas mídias sociais do clube. Então vamos lá se liga neste papo. Quantos, mas quantos mesmo, quantos centroavantes estão na história do juventude? O centroavante num time de vutebol é sinônimo de gols. E o nosso convidado é o Carlos Eduardo Alves Albina. Se você torcedor juventudista quiser, Zulu, ou Rei Zulu, ou Z9, ou quem sabe lá o Zorro. Zulu, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da TV Papo by Bit.com. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que isso? Eu que agradeço o convite, ainda mais pra falar de um clube onde eu tenho um carinho, um respeito muito grande, né? Por tudo aquilo que me proporcionou. Continua me proporcionando, né? Então sou muito grato a esse clube, ao Juventude. Z9, Rei Zulu, Zorro, são os teus apelidos. Esses apelidos carinhosos da torcida, esse relacionamento com o torcedor do juventudista, do Juventude, o torcedor juventudista, isso foi tudo criado aqui, ou você já veio aqui pro Juventude com esses apelidos? O Zorro, o Zorro, no Criciúma, já haviam dito, né? Referente a isso. Mas o Z9 foi aí, foi aí no Juventude. Até foi o... Se eu não me engano, quem me passou, referente ao Z9, foi o Stefano, que trabalhava no clube, naquela época que eu estava. Hoje ele não se encontra mais no clube, né? Um cara que eu tenho um contato, fiz uma amizade com ele, tenho um contato hoje fora, né? Do campo também, acabamos ficando amigos também. Bom, como é que foi a tua contratação pelo Juventude, hein, Zulu? Como é que você veio trabalhar no Juventude? Bom, foi muito engraçado, porque... Engraçado entre aspas, né? Porque quando eu fiquei sabendo que o Juventude tinha interesse, eu estava subindo a serra pra ir me apresentar no Veranópolis. Pra jogar o gauchão daquele ano. Quando eu estou subindo, junto com o empresário, o Beto Almeida, que hoje... Até falamos essa semana que ele está morando aqui próximo da minha casa, e eu fiquei sabendo, um amigo em comum acabou ligando, e acabei conversando com ele, e o Beto Almeida me ligou naquela manhã. Eu estava indo na estrada, acho que eu estava em... Como eu moro em Tramanda aí, pra ir até Veranópolis, tem que pegar a Freeway, e depois pegar a Farroupilha. Eu estava na Freeway, e ele acabou me ligando, e perguntando, Zulu, tu está onde? Eu falei, Beto, eu estou indo me apresentar no Veranópolis. Aí ele falou, não, peraí, tu tem interesse de vir pro Juventude? Aí eu falei, como é que eu não botei, né, Beto? Sou gaúcho, pretendo fazer uma história num clube gaúcho, sendo no Juventude. Aí ele falou, não, então, peraí, me dá um tempo, que eu vou falar com os diretores aqui, pra ver se eles se interessam, caso eles se interessarem, aí eu assisto a conversa. Falei, não, tudo bem, só não demora muito, porque eu estou indo me apresentar, preciso me apresentar agora de tarde, né? Aí ele, não, tudo bem. E aí ele passou o meu nome pra direcção, a direcção gostou, e acabamos fechando. Aí, em vez de eu ir pra pegar, pra subir pra Veranópolis, eu acabei entrando pra Roupir e ele ficando já em Caxias, né, pra me apresentar lá, foi uma coisa muito rápida, né, muito rápida, até pra mim foi surpreendente. Pela primeira vez me aconteceu aquilo, nunca tinha me acontecido, até porque eu sou um cara que também não gosto de cortar vínculos, né, de não terminar aquilo que acordou, mas, pela proposta que o Juventude me fez, pela proporção que o Juventude é, não teria como eu não aceitar, até porque eu também, na carreira, né, por mais que eu, o Veranópolis, que eu tenho também um respeito muito grande, o que é um clube do interior, que, acredito eu, que é um dos melhores para se jogar hoje, pela forma de ser, pela forma de ele trabalhar, mas, naquele momento, eu tive que pensar em mim, porque, naquele momento, o Veranópolis estava me oferecendo somente três, o período do gauchão, e você sabe que hoje o atleta quer estabilidade, né, e o Juventude, naquele primeiro momento, me ofereceu um contrato até o final do ano, mas isso não te dá certeza também que você irá ficar no clube até o final do ano, pode ser que você não vá bem e acabe saindo antes, mas, naquele momento, pensando naquilo, e eu vindo fora também, né, estava fora, estava vindo da Coreia, e quando você sai, essa transição da volta é um pouquinho mais difícil, para mim, até que aconteceu rápido, graças a Deus, porque, até que eu não fiquei muito tempo na Coreia, mas, quando você sai, você acaba sendo um pouquinho esquecido, né, e aí, para mim, também foi muito tranquilo essa parte, porque eu já acabei acertando logo com o clube, né, com a expressão do Juventude, para mim foi gratificante, porque também o Beto me conhecia, né, quando o treinador já conhece o atleta, também facilita um pouco. Então, essa foi o jeito que eu acabei indo para o Juventude, uma coisa muito rápida, né, surpreendente, para mim, positivamente, infelizmente, não pude ir para o VEC, né, eu fiquei muito triste por essa parte de não ir para o VEC, de não poder ir, mas, fiquei feliz por estar indo para um clube que eu já conhecia, por ser do Rio Grande do Sul, da proporção, do tamanho que o clube tem, na expressão, que a marca Juventude tem. Mas, realmente, eu fui ver o tamanho da proporção, do tamanho que o Juventude tem, quando eu estava lá, quando eu estive lá. Você imagina, o atleta imagina que é uma coisa, mas, é dez vezes mais daquilo que o atleta imagina. Certo. Bom, esse período foi o quê? De dois, final de 2010 até 2015, depois me parece que tu retornou, né, para o Jacone. Foi esse o período? Isso, isso, final de 2010. Foi dezembro de 2010 até 2015, aí saí, e voltei em 2016. No início não foi fácil, né, Azul? Tem aquela questão da adaptação, você falou mesmo, dessa questão da grandeza, né, do clube, no início não foi muito fácil para ti, né? Não, não foi porque eu estava já, um pouco já adaptado lá na Coreia, da forma de jogar, e no Brasil é totalmente diferente. E também, pela carência que o Juventude estava naquele momento, né, de ter uma sequência boa de jogadores, principalmente atacantes, centroavante, não foi fácil, mas, sou um cara que tem os pés no chão, não sei quando não está fácil, tem que manter uma certa serenidade, enquanto as coisas estão boas, também tem que continuar com a minha serenidade para você não oscilar muito, não deixar, como a gente diz no futebol, a gíria, né, vai deixar a peteca cair, mas também quando as coisas estiverem boas lá em cima, você não ficar com o queixo lá em cima. Até porque eu sabia que estava tendo dificuldade, sabia que as coisas poderiam acontecer com o trabalho, né, e graças a Deus o Beto me ajudou naquele momento, aí infelizmente depois ele acabou saindo, quem acabou entrando foi o Piccoli, que eu sei que é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, porque eu não fiquei sabendo no momento, mas depois, por exemplo, eu fiquei sabendo no final do ano que ele fez coisas para mim que eu não sabia, talvez ele saiba até hoje que eu não sei, porque eu nunca falei para ele, estou falando agora em primeira mão para vocês, mas ele fez coisas por mim que talvez outro técnico não faria, pelo seu atleta, acredito que por ele já me conhecer, e por ele estar vendo, porque naquele momento ele era o auxiliar do Beto, por ele estar vendo a minha conduta, acredito que ele fez essas coisas, por acreditar que as coisas poderiam mudar, e eu valido isso também a ele, sem dúvida, primeiramente a Deus, por ter me dado essa serenidade, por ter colocado essas pessoas no meu caminho, para mim poder ficar no juventude todo esse período, mas primeiramente a ele, porque se não fosse ele, por bater de frente por muitas situações referente a mim, a mim, o Julu atleta, não a mim, Carlos Eduardo, mas sim o Julu atleta, para que pudesse continuar na juventude, para poder fazer aquilo que eu fui contratado, de fazer gols, e procurar ajudar o clube na melhor forma possível, então, a Piccoli, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, sem dúvida nenhuma, gratidão, gratidão por ele ter feito aquilo que muitos poderiam não fazer, seria muito fácil, porque no juventude, por ser um clube muito, muito grande, chegam atletas, rodam atletas todo ano, vai trocando, tem uma grande variedade de atletas por isso, porque muitos atletas querem ir para lá, poderia ser muito fácil, infelizmente o Julu não deu certo, não está dando certo, não está dando a resposta que a gente gostaria agora nesse início, vamos trazer outro, e não, ele manteve a convicção dele, acreditou em mim, então, sou muito grato, primeiramente ao Beto, depois a ele na sequência, e assim os outros, mas aí foi com o trabalho que eu já estava fazendo, com a partida que eu já vinha, quando as coisas começam a acontecer, o atleta vai criando mais confiança, para poder fazer aquilo que mais gosta. Claro, bom, mas aí passou aquele período de dificuldades, e aí começaram as conquistas, 2011, a Copa La Ciuguin, pelos registros que a gente pesquisou, foram sete gols teus, foi isso, depois teve, foi o bicampeonato da Copinha, com a conquista da Copa Helio Dourada, em 2012, com dez gols, e aí deu vaga para a Série D, de 2013. Isso, 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 tive uma média boa, nos quatro, nos quatro primeiros anos, tive uma média boa, de gols, teve um ano que eu acabei terminando, com uma equipe que não, tinha um calendário, cheio, teve um ano que a gente, infelizmente, teve um período que a gente ficou parado, tivemos que jogar a Copinha, para conseguir a vaga para a Série D, para um clube onde, não teria, por mais que, que o Juventude poderia ter, a vaga, mas para um clube que não tinha competição, e um atleta terminar, com mais de vinte gols no ano, é uma marca bem expressante, hoje, hoje, eu paro para ver, e isso, muitos jogadores hoje da Série A, não fazem, mas, feliz por tudo, por tudo que eu fiz, aí no Juventude, por todas as pessoas que acreditaram em mim, também por aquelas que não acreditaram, até porque, você tem que ter, para manter a cabeça no lugar, saber que, nem todo mundo, nem todo mundo, você vai conseguir agradar, então, você tem que continuar no seu mesmo ritmo, para que, orientar fazendo, fazendo as coisas corretas, para que as coisas não estarem dando certo, graças a Deus, as coisas deram certo, consegui fazer, alguns gols importantes, conseguir ter conquistas importantes, e isso é que, o Pico nos falava, e é uma coisa que eu levo, ele foi o primeiro cara que me falou isso, você tem que ir para um clube, para, deixar, deixar marcado, a sua passagem, positivamente, a melhor, a melhor forma de você, marcar positivamente, um clube, é você deixar um quadro seu lá, quando você consegue deixar um quadro, é para conseguir o objetivo de campeão, então, é dessa forma, que você tem que procurar, deixar marcado, o seu nome na história do clube, e graças a Deus, também, consegui fazer, algumas metas, pessoais, que são importantes, sem dúvida nenhuma, para você, manter um certo foco, para conseguir o objetivo, mas, sem dúvida nenhuma, o quadro, o quadro, é o que mais vai, vai ficar marcado, porque, vai passar daqui, cinco, dez, quinze, vinte, cem anos, quem eram, os atletas que estavam lá, estava lá, fulano, quem era o treinador que estava lá, era tal, então, é isso que você tem que procurar fazer, para que, as coisas, venha estar dando certo, sempre. não são poucos os quadros, Lacioguini, depois, a Eredorado, a vaga para a Série D, e aí, o seguinte, teve o acesso da Série D, para a Série C, em 2013, eu acho que ali, foi o ápice, né, Zulô, aquela campanha, que já era, já era o Lys, que é o treinador, e, tudo que você fez, principalmente, naquele jogo contra o Londrina, que colocou o Juventude, na final da competência, se for ali, era semifinal já, já era, já era oitavas de final, ali, o quartas, uma coisa assim, eu não lembro bem, foi um grande, foi quartas de final, e, foi sensacional, que jogo aquele contra o Londrina, aqui, no estádio Alfreio Jacó, na vitória de 3 a 1, né. E aí, foi muito gratificante, para todos nós atletas, né, ficamos marcados por, até pela dificuldade também, que o clube vinha naquele momento, né, financeiramente, e a carência que os torcedores estavam, naquele momento, com muito desacreditados, né, e acabamos conseguindo, fazer com que os torcedores voltassem, e acreditassem, no seu clube, no seu time, para, para continuar torcendo, então, muitos voltaram, depois daquilo, né, porque o clube conseguiu, novamente, uma ascensão, então, sem dúvida nenhuma, por isso que ficamos marcados, eu, principalmente, por ter feito, os dois gols importantes, naquele momento, vou, vou lhe ser sincero, o primeiro que foi de pênalti, passou mil coisas na cabeça, pela importância, que era aquele pênalti naquele momento, né, acredito eu que, por mais que você treine, se concentre, para bater um pênalti, chega naquele momento ali, é bem complicado, deu para ver pelo, usar um exemplo do, do jogo do, do Grêmio Náutico, Náutico Grêmio, lá em, nos aflitos, a pressão que, que gera, para você, ter que definir, uma partida, ou num pênalti, graças, fui, fui feliz, né, em bater, e fazer, e continuar com a esperança, porque a gente precisava de mais um, naquele momento, e aí, coroamos, né, aquele jogo, no finalzinho, com uma quebrada do Fernando, né, Fernando Miguel, que hoje se encontrou no Vasco, uma casquinha, do, do Douglas, que hoje está no, futebol do Japão, se eu não me engano, acho que é no Japão, Japão ou Coreia, depois a bola ficou, entre eu e o Brenner, né, só aquilo que, para mim, caiu na minha perna direita, para ele, para ele, eu estava na perna esquerda, né, e, por mais que você saiba, bater com as duas pernas, tem facilidade, a sua perna predominante, facilita, e aí, eu já, já fui para a bola, gritando, eu, 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 e daí, quando ele viu que era eu, que estava com a perna boa, né, perna boa, que é a direita, né, estava na perna boa, aí, ele deixou a bola, e a bola entrou, realmente, realmente, aonde, aonde deveria estar naquele momento, com a força exata que foi, se eu tivesse chutado mais forte, se eu tivesse chutado, um pouquinho mais alto, se eu tivesse chutado, mais fraco, se eu tivesse chutado, mais para a esquerda, ou mais para a direita, o, o zagueiro pegava, o defensor pegava, porque, se você for olhar friamente, friamente, a bola passa, bem na hora que o zagueiro dá o carrinho, e ela entra entre, bem entre o pé dele, e a trave, e, muitas coisas aconteceram, né, depois disso daí, para mim, profissionalmente, foi, foi, foi divisor de águas, realmente. Bom Zolo, naquele jogo, foi 3x1 para o Juventude, o Juventude conseguiu, passar pelo Londrina, o Juventude fez 1x0, aí o Londrina empatou, aí, o, 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 o primeiro gol foi do Rafael Pereira, o zagueiro, o segundo gol foi, 42 minutos e meio, também, pelos nossos registros aqui, 42 minutos e meio, pênalti, e depois, a 46, o 3x1, que colocou, o Juventude, na próxima etapa da competição, e naquele ano, o Juventude subiu, da D para C, que começou, ali começou o trabalho de recuperação, do, do Juventude. Foram 70 gols, com a camisa do Juventude, ou foram 68 gols? Porque também, nós temos, tu pode até confirmar, não sei se tu tem esse histórico, por aqui, quando nós levantamos, são 70 gols, com a camisa do Juventude, mas, em algum, pesquisas aqui, também, aparece 68, tu tem esse histórico, Zolo? Olha, eu nunca fui um cara de, anotar os gols, eu deixava para o pessoal, para o pessoal anotar, né? Falei, ó, você vai anotando aí, meu negócio é fazer, eu não quero anotar, se você parar para anotar, aí, ou eu anoto, eu faço, das duas uma, não tem como fazer as duas, no mesmo tempo. E, me passaram, uns, algumas pessoas me passaram, que foi 68, e, outros me passaram, que foi 70. Agora, agora, eu não sei falar para você, exato, exato. Tu não é daqueles que anotar gols, fazer? Não, 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 infelizmente não, porque, o meu intuito é fazer, quanto mais fizer, o pessoal, deixa o pessoal anotando lá, meu negócio eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, quero é fazer. assim, mas, o fato é que tu está na história do Juventude, por tudo isso que tu relatou, dentro desse período que tu trabalha no Juventude, mas, por esse acesso em especial, da T para C, e tu és um dos goleadores da história do Juventude. É, me passaram isso aí também, né, que, no livro do, que fizeram do Ju, até recebi o livro, está lá que eu sou de um dos, né, principais goleadores do clube, durante 100 anos. Então, imagina, né, um cara que nasceu em Tramandaí, que conhece futebol gaúcho, pela dificuldade que foi no início, como você falou, entrar para a história do clube, nos 100 anos, não foi fácil, não é fácil. Entrou nesse quadro, né, entrou nesse quadro aí, de 2013, né. É, não é, não é fácil, não foi fácil, eu chego a me arrepiar, falando, falando agora. Você conseguir uma meta dessa, para muitos pode ser, ah, mas é, juventude, ah, sempre tem alguém para falar negativamente, para mim, isso daí não tem preço, porque, realização de um sonho, não só meu, mas sim, dos meus pais, que acreditaram em mim, né, desde o início. Esses foram os principais, apoiadores, ah, para que eu tivesse, né, condições, para poder, jogar futebol. Ah, uma coisa que, até o cara me perguntou, esses dias, tá, mas, Lu, por que que tu está jogando até hoje? Já poderia ter parado. Muitos atletas pararam, com a idade que tu está, até mais novo, mais novo, né, e foi uma coisa que eu falei para ele, que é verdade, ah, falei para ele, olha, ah, tem muitos atletas, não são poucos, muitos atletas, que eu sei que tem muito mais qualidade que eu, mas tem uma coisa que eu tenho, que muitos deles não tem, que é a vontade de treinar. Eu, amo treinar, adoro treinar, somente treinamento te leva, te leva mais próximo da perfeição. Minha função, o que que é? Fazer gol, eu sou um cara que sou fissurado por finalização, eu sou fissurado por finalização, até, ah, um cara que me puxou bastante referente a essa questão, um cara que jogou no Juventude, ah, por isso que, mais uma vez, sou grato ao Juventude, né, por me proporcionar, conhecer muitas pessoas que me, me ajudaram a crescer na minha profissão, ah, trabalhou com, com o Pico de Fernando, que jogou no Juventude, Fernando Reck, ah, ele me ajudou, ah, profissionalmente, a questão de finalização, ah, N vezes, porque eu fui um cara que não tive base, né, comecei já, tarde, no futebol, fui um cara que não tive base, e ele me ajudou, me dando muitas dicas, né, referente, referente à posição, porque ele foi um cara também de finalização, e, e, e um cara que eu joguei contra também, jogamos contra, hoje, hoje ele parou, mas eu, eu continuo, e, e ele fazia um, fazia não, faz, né, faz um trabalho diferenciado, que é o Rafael Santiago, referente a isso, um cara que conhece a posição também, ah, hoje ele é auxiliar do, do Paulo Porto, que se encontra no, no passo fundo, até trabalhamos junto ano passado, né, eu só, eu só conheci ele de ter jogado contra, ah, o Caju, e, me ajudou também, me passando muitas dicas, né, por mais que você está, está numa certa idade, que está mais próximo de parar, mas que você sempre pode acrescentar, e deve acrescentar, se não é o primeiro passo, né, primeiro passo para você parar, ah, de fazer aquilo que mais gosta, mas, uma coisa que, eu falei para o, o cara que, que me perguntou, tá, mas por que que tu continua, porque eu gosto de treinar, sou um cara que sou fissurado a treinar, independente do lugar que eu vou, independente do lugar que eu vou, se eu vou, com todo respeito a todas as equipes, se eu vou para uma equipe que tenha, mais expressão, uma que tenha menos expressão, eu vou, ah, porque eu vou sabendo, independente se vão falar para mim, Ózulo, tu vai vir para ser opção, eu vou porque eu acredito em mim, que eu tenho condições de ser a primeira opção, não a segunda opção, por mais que o cara que seja a primeira opção, tenha muito mais qualidade que eu, que tenha passagem por várias equipes, onde se destacou, que é conhecido mundialmente, mas eu acredito em mim, sempre acredito em mim, e treino para jogar para a primeira opção, se o treinador quiser me colocar, aí é outra, outra, outros 500, como se fala, outros 500, mas eu treino para ser sempre a primeira opção, a grande maioria das equipes que eu fui, que eu acabei trabalhando, acabei jogando, por quê? Porque eu treinava sempre para ser a primeira opção, sempre a primeira opção, peguei muitos atletas, com mais qualidades que eu, que infelizmente eu acabava sendo a primeira opção, porque gostava de treinar, e o treino te leva mais próximo à perfeição, e quando chegava a oportunidade, eu aproveitava da melhor forma possível, que era fazendo gols, e isso para atacante, é o que te rende diariamente, no clube até o ano, até futuramente. Claro, bom, nós estamos com o Papo Online, aqui na TV Papo By Bit.com, com o Zulu, centroavante, goleador, um dos goleadores da história, do Esporte Clube Juventude, e você não se esqueça a papada, de curtir e compartilhar o Papo Online, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, da Bit.com TV, e fique ligado sempre no portal, do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais, do Clube Jogo Rápido, Zulu, para a gente encerrar aqui, o gol mais importante, com a camisa do Juventude? Ah, é inevitável, né? O mais importante, foi o segundo, o segundo, contra o Londrina, porque ali, ali sim, teve que ser importante, porque se não tivesse, aquele gol, a gente não teria nem o terceiro. claro que tive muitos gols, muitos outros, né, que foram importantes, e decisivos, mas esse, esse, sem dúvida nenhuma, está gravado, vai ficar gravado, por resto da minha vida, acredito que, na vida de muitos, né, torcedores, e até diretores, até vocês próprios, da imprensa, né, acredito que vão falar muito ainda, desse jogo, desse gol. Claro, e o gol mais bonito, falou de importante, agora o gol mais bonito, com a camisa do Juventude? O mais bonito, olha que, essa pergunta, ninguém tinha feito, para mim ainda, o mais bonito, com a camisa do Ju, acredito eu, que foi pela, pela Copa, acho que ela se, o Guine que foi, que foi contra o, o Novo Hamburgo em casa, que a gente ganhou de 3 a 0, não sei se você vai lembrar, eu recebi um lançamento, acho que foi do Jardel, se eu não me engano, por cima da zaga, eu cheguei pegando ela, de primeira, e, uma jogada, uma jogada bonita, uma jogada treinada, e um lance, muito difícil de pegar, né, eu cheguei pegando de primeira, e acabando fazendo o gol, porque a bola passou certinho, eu entrei no tempo certo, o lançamento também, foi perfeito, no tempo certo, e acabei chegando, encontrando ela no ar, acredito eu que foi esse gol aí. Certo, e, você tem uma carreira, com vários cruzes, mas o significado, do juventude, na tua carreira? Uma palavra só, gratidão, gratidão por tudo, que me proporcionou, por que me fez ser, como pessoa, profissionalmente, e, porque, acredito eu que, era Zulu até, até esse jogo, juventude, e Zulu, pós, esse jogo, aí era outro Zulu, né, tanto que tive, N, 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 muitas mesmo, muitos, convites para sair, e, acabei, acabei, acabei ficando, porque, naquele momento, e a minha mãe sempre me falou isso, que eu tenho que, que tá feliz, num lugar, e não, tá num lugar, por causa de dinheiro, tu tem que tá feliz, porque, num lugar que tu quer, não tá num lugar, por causa de dinheiro, então, eu procurei, ficar ali, porque eu tava feliz, ambientado, com o clube, naquele momento. Certo, Zulu, mais uma vez, muito obrigado, pela sua disponibilidade, conosco aqui, da TV Papo, By Bit.com, grande abraço, boa sorte, na sequência da tua carreira. Valeu, muito obrigado, obrigado pelo convite mesmo, eu só queria, deixar frisado uma coisa, sei que, com essa, aproveitar, o canal de vocês, pra manifestar, referente, a segunda divisão, sei que a gente, hoje, se encontra num momento, muito difícil, mundialmente, e, gostaria de pedir, encarecidamente, pra que, as autoridades, né, responsáveis, os órgãos responsáveis, pra que, a divisão de acesso, e a segunda divisão, venha tá voltando, pra que nós, atletas, possamos, tá, fazendo aquilo, que a gente mais gosta, que é jogar futebol, tem mais de 400 atletas, hoje, infelizmente, parado, referente, a, a essa, a essa pandemia, mas, acredito que, com todo cuidado, que, com todo, com tudo, com tudo mesmo, que a gente possa fazer, seja, com toda responsabilidade, acredito que a gente possa voltar, então, gostaria de pedir, encarecidamente, pra que os órgãos responsáveis, possam estar olhando também, pra, pra nós, atletas, aqui, da, da divisão de acesso, pra, pra que a gente possa estar voltando, fazer aquilo que a gente mais gosta. Muito obrigado, quando quiser, tô sempre à disposição a vocês. Valeu, forte abraço. Grande abraço, Zulu, goleador, jogador, ídolo da torcida, do Juventude, conosco aqui, no Papo Online. Papos e Jacodeiros, vocês são os nossos convidados, a curtir e compartilhar o Papo Online, em nossas redes sociais. Bom, antes do encerramento, vamos, pra esse recado aqui, do Departamento de Marketing do Juventude, o Vice-Presidente do Juventude, o Vice-Presidente de Marketing, o Fábio Pisa Milho, tem um recado pra você que é torcedor, pra você que é sócio, um recado do Todo Especial. Acompanhe. O que é ser jaconeiro? Juntos fomos a capital, e conquistamos o Rio Grande do Sul. Juntos fomos ao Maracanã, e conquistamos o Brasil. Temos orgulho de mostrar isso para todo mundo. Ser jaconeiro é isso, ter coragem para sonhar alto, e escrever grandes histórias. É claro que nunca foi fácil, mas a gente é assim, não é só nas vitórias, que procuramos estar com os nossos, porque sabemos, que a próxima história inesquecível, ainda está por vir. Ser sócio jaconeiro neste momento, é de novo gritar para o mundo, o orgulho de sermos quem somos, e mostrar nossa vocação, para chegar onde ninguém espera. Estamos em um momento difícil, a crise está afetando a vida de todos, e com a gente, não seria diferente, se com bilheteria, com patrocínios, com cotas de televisão, já enfrentamos dificuldades, sem estas arrecadações, temos ainda mais problemas, para enfrentar o momento. Por isso, nunca foi tão importante, que você, associado, mantenha as mensalidades em dia, e siga contribuindo, para um juventude forte, na retomada do nosso futebol. Se você não é sócio, conheça o Plano Prata, por apenas 28 reais. Faça sua adesão, sem sair de casa, pelo novo portal, sóciojaconeiro.juventude.com.br. O seu apoio é muito importante, para que a gente passe, por esse momento juntos, e quando tudo passar, estaremos ainda mais fortes. Seja sócio jaconeiro! Seja sócio jaconeiro! Está aí, então, vice-presidente de marketing, do Esporte Clube Juventude, Fábio Biza Milho, fazendo esse agradecimento, à torcida, aos sócios do Esporte Clube Juventude. Nós estamos chegando ao final, do Papo Online, deste sábado, com a captação de imagens, no trabalho técnico do Telo Gianni, a produção e reportagens do Ivo Esgaraboto, o cinegrafista, o Leandro Moré, o gestor de conteúdo, o Kleberson Portela. O Papo Online volta, no próximo sábado, trazendo personagens, trazendo as histórias, trazendo a grande história, do Esporte Clube Juventude. É o Papo Online, todos os sábados, aqui, na TV Papo, by Bit.com. Um grande abraço, e um ótimo final de semana. Tchau! Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que leva o Gravão!